LONJA.DESSALETRA.COM.BR Giro de quinta começando, hoje é dia 10 de novembro Significa que faltam 24 horas para o meu aniversário Significa que daqui 24 horas eu vou estar um pouco mais perto da minha morte Eu não entendo esse negócio das pessoas Ai meus parabéns, por quê? Porque eu sobrevivi mais um ano É o tipo de mérito que eu não quero ter, entendeu? Assim, não porque eu queira morrer Aí tipo, ah, parabéns, nossa, hoje é seu dia Não é meu dia porra nenhum, vai tomar no cu E 365 dias no ano pra dividir por 7 bilhões de pessoas É o dia de tanta gente amanhã Não quero ser especial Você tá vendo esse vídeo no dia 11 de novembro? Me manda tomar no cu Não quero parabéns não, vai se fuder 29 anos, mano Contrariando as estatísticas Porque com essa circunferência abdominal aqui Eu já tô contrariando as estatísticas Bota a vinheta logo, vai tomar no cu Uma galera no MIT A faculdade lá de Massachusetts Saudosa Massachusetts Agora eu tô virando menino Saudosa, galera, na terceira série Abra a pessoa jogar uma bola na neve com o pessoal Eita, Massachusetts O pessoal do MIT começou a estudar um lance de modificar a genética de algumas plantas E o primeiro projeto no qual eles estão trabalhando já é sensacional Eles estão querendo pegar um espinafre Olha, 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 olha essa porra, essa brisa Abraço pro papai Ele tava atrás do menino da terceira série lá em Massachusetts Pegava muita bola com ele Eles estão querendo pegar o espinafre e meio que hackear o espinafre Eles estão querendo colocar como uma espécie de microchip Sei lá, nanotecnologia na porra do espinafre De modo que ele consegue detectar substâncias estranhas a ele, né? Porque normalmente ele tá lá absorvendo água, nutrientes do solo pra sobreviver a porra toda Mas agora eles querem inserir na genética do tal do espinafre um lance pra detectar, por exemplo, química de bombas Vamos dizer que você mora numa região de campo minado Não um joguinho do Windows Aquele joguinho, ó, abraço pra galera Jogar no campo minado no laboratório de ciências lá com o papai em Massachusetts E tá porra E aí você mora numa região de campo minado Você planta lá a espinafre do Massachusetts Lá que eles estão fazendo no MIT De repente o espinafre começa a crescer E ele detecta que tem uma mina terrestre na região Mas calma, que o bagulho vai além O espinafre quando detecta a química de uma bomba Ele consegue ficar fluorescente De modo que Olha, olha onde até os estudantes foram Se você tiver ali um campo Onde você tem uma câmera que detecta infravermelho, por exemplo E instala um sisteminha Que quando ela detecta o fluorescente do espinafre Ela avisa a galera da região Por exemplo, a câmera tá ligada num software Que manda um e-mail pra galera da região É o seguinte O espinafre na latitude tal, longitude tal Está brilhando Portanto dá um pise lá que tem bomba Olha essa porra, irmão Era pra vocês baterem palma comigo, tio Tá vendo? É por isso que eu falo Como são vegetais Vegetais são movidas, entendeu? Vai ver se tem um monte de hambúrguer por aí Detectando bomba Mino terrestre Não tem As vagas por outro lado estão, né? Porque aí a vaca já Aliás, vai se fuder Que a vaca tá valendo O que que ela vai querer falar? O que que ela vai querer falar? Vai, cara, amor A chuva Quero ver a vaca detectar Mas ela já detecta há muito tempo Ela pisa e explode por mim Aí eu pego os pedaços dela E ainda faço churrasco Pra comemorar que não fui eu que pisei, né? Então tem dessa também O dela é um sistema um pouco mais analógico Mas, de qualquer forma O bagulho é sensacional O espinafre que brilha no escuro Quando detecta a bomba A câmera vai detectar e avisa as pessoas Já não pisa mais Foda, né? O mundo já caminhando para... Mano, olha, até a hora que eu me empolgo, entendeu? Se por um lado temos Donald Trump ali nos Estados Unidos Por outro vai ter espinafre que brilha Então, assim, né? A gente bota na balança Quase que equilibra Dá pra acreditar que no meu vídeo Lá falando do Trump Tá cheio de dislike Brasileiro é muito vira-lata Vocês são vira-lata Dá dislike aqui também São os vira-lata do caralho São os vira-lata Vamos falar mais uma vez do Isis Aqui no Giro de Quinta Essa galerinha é gente boa Pessoal bom Pessoalzinho, porra Pessoalzinho maneiro pra caralho É, a galera gente boa Pessoal que você tromba no rolo E você fala Pô, esse Isis aí, cara Pessoalzinho do fundão da sala Aquela galera Galera Peralta Que é em Boston Explode uma bomba na maratona Quem que era? A galera sapequinha do fundão Aqueles mocorongo lá Que, olha lá Pessoal do Isis Enfim Agora a mais nova estratégia do Isis Agora não Pra mim eles bateram no fundo do poço, irmão Agora, agora, agora Agora eu fiquei triste, hein? Eu fiquei abatidos Tomei o cabisbaixo Depois de ver essa notícia Eu fiquei tite Tite, pra quem não sabe É outro nível de triste É que você não consegue nem formar palavras Mas de tão triste que você tá Então você fica tite Eu ver essa notícia Eu fiquei muito tite Por quê? Depois de ter Decapitado Dezenas de crianças Depois de ter dado O filho da velha Pra velha comer Lá no bolinho de carne Que eu já falei aqui Os caras já mataram Um monte de mulher Já fizeram barbaridade A porra toda Mas agora O Isis resolveu Mexer com os cachorros Aí eu fico Aí, aí, aí Aí, peraí Pode decapitar meu filho Mas não vem mexer com a Manola Que o barato vai ficar louco, irmão Eu vou ficar muito tite E se eu ficar muito tite Com raiva Aí eu vou sair aqui, ó O Isis prometeu Que pra fazer, mano O próximo ataque deles lá No conflito Eu não vou entrar no detalhe Do conflito e tal Porque isso aqui não é Jornal Nacional, não Falou? Mas eles prometeram Que nesse momento Eles têm 600 cachorros Que eles vão transformar Em cachorro-bomba Ou seja Vai botar o coletinho No cachorro E bateu no cachorrinho Com aquele coletinho Tudo Ai, que bonitinho Aquele turvantinho Assim, ó Fala que vão tocar o Rex Vai, Rex Então pega o ossinho Lá no meio da cidade Lá Ninguém correu Tá Tite Tá Tô tite Mais um cachorro Não, mais um Não precisa ser mais um Não, tá Tem 600 Só foi em 3 4 Tite Estou tite Ai, meu Deus Cachorro Vai passando Ai, cachorrinha Nossa, que esse colete Que ele tá usando Ai, é C4 Tite Eu estou tite Muito, muito Agora sim, ó Vai, Trump Na moral Faz o que você prometeu Mas joga a bomba Na cabeça de todo mundo Lá Não vai igual no game No moto de escatura Tá morrendo Aí, moçara Tá com tuberculose Boçara Vamos aproveitar Que você tá morrendo Eu vou amarrar Uma C4 No boçara E tocar ele também Rapaziada Pode tirar o dislike Que agora eu também Sou vira-lata É pra caralho Eu sou latino Que paga papo arrombado Ah, você vai mexer Com o gachuro Vai Vai fazer gachuro Bumba Vai Tome Receba Vai matar cachorro Não Finalizando Que uma notícia Diretamente do Canadá Finalmente falamos Do Canadá Saudades do Canadá Mano, lembra? Fala aí A gente jogou Olimpíadas escolares Exatamente Foi legal Galera lá Fizemos interclasse Futebol Com a galera do Canadá Hoje o Rufus Lenhador Tinha uns Castorzinho Também que jogaram lá BRKS Edu Leon, Nilce Todo mundo Vamos lá jogar Enfim Lá no Canadá O que aconteceu Foi que descobriram Recentemente Uma patifaria De um médico Filha da puta Arrombado lá Isso aí Eu falava pro cê Mano do céu Parecia o Pyong Lee Agora Dando esses gritos Que você fala Nossa, mas será que Eu não sei não Tô achando Que esse pissar É aquele pobre Vamos lá Deixa eu voltar Concentra Tinha um médico Lá no final dos anos 80 Que tinha a fama De ser o deus Da inseminação Todo casal infértil Que tinha problema Pra ter filho Buscava o cara lá Porque falava Não, esse aqui resolve Esse cara é o foda Aí o que aconteceu Recentemente Uma menina De 20 e poucos Quase 30 anos Assim, na floridade Que nem eu Já tá Ladeira abaixo Mas tudo bem Ela descobriu Que ela tinha um problema Uma pequena doença Lá Que geralmente É hereditário É genética De família E ela viu Que os pais dela Não tinham E aí ela achou estranho Foi fazer alguns exames Quando o médico descobriu Que na verdade Ela não era a filha Do pai Que ela achava Que era o pai biológico Ela era a filha Ela falou assim Como assim Eu sou Caralho Como que era possível isso E aí esse casal Foi correr atrás De descobrir Que o tal do tiozão Que era o deus da inseminação Ai meu Deus Tá chegando Blood Twister O tiozão da inseminação Eu acho que na fim De não perder o caso De falar Não, isso aqui eu não consigo Não sei o que Ele falou Não, vou resolver Não vou deixar esse casal decepcionado Em vez de usar A porra do tiozão Que ele provavelmente percebeu Essa porra aqui Está vencida Olha a validade Do espermatozoide Hum, isso aqui está vencido Essa porra aqui Não sei não Isso aqui devia ter Morrido no ralo do banheiro No famoso masturbanho O que ele fez? Ele resolveu usar a própria porra Para inseminar a mulher Sem avisar ninguém A galera descobriu depois Lá na corte Lá na justiça De que o cara Resolveu usar a própria porra Para inseminar o casal Falando que era a porra do cara Olha que que é essa senhora O cara é o José Troca Porra Uma coisa Você vai falar assim Não, não, não Isso aqui não tem glúten Aí tem glúten E a pessoa vai E está na diarreia Agora você trocar a porra Você vai trocar a sua porra Você vai falar assim Não, essa porra Joga essa porra Vou usar a minha porra Que não vou avisar ninguém Você é pai dessa criança Entre vezes o cara Puta que me pariu E o pior É que eles descobriram Que o cara está passando Por alguns processos lá Porque ele já tinha trocado Porra antes Não dele Nos primeiros casos Ele tinha trocado porra Entre pacientes Imagina mano Você vai lá Vai lá Bubbaçado com a mina dele Vou eu com a minha mina Falou a gente está com problemas E descobre que de repente Era porra do Bubbaçado Na minha porra Você está louco Eu não quero ser feio Eu não quero Entendeu Esse negócio de trocar porra Não dá certo É só porra feste Aí não está muito bacana Só porra feste Enfim O cara está sendo processado Possivelmente vai ser preso E nesse clima do porra feste Do trocar porra Nós somos encerrados Caralho Ficou meio escatológico né Papo de porra aqui No bagulho Papão na porra É o seguinte Se você se divertiu com esse vídeo Deixa seu like Se você mais uma vez Deixa seu dislike também Manifesta sua opinião É isso que importa Comenta aí embaixo Se inscreve Tem vídeo todo dia Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau